Olá a todos! Antes de gravar o vídeo, gostava de vos convidarem a inscreverem-se no meu canal e a apertarem, a clicarem no sininho para que recebam as notificações de novos vídeos. Muitas pessoas dizem-me, eu tenho um avô que é neto de português, ou seja, este nosso interessado é trineto de português. O avô dele é neto de português e, portanto, ele é trineto de português. E esta pessoa, este interessado, quer saber se pode obter nacionalidade portuguesa. Ora, o que é que temos que fazer? Primeiro, temos que requerer nacionalidade portuguesa para o avô e aqui é obrigatório apresentar provas de ligação à comunidade. Ou seja, como se diz no Brasil, este neto de português vai pular uma geração. E, portanto, pulando uma geração, teremos que apresentar provas de ligação à comunidade. No que diz respeito a isso, a própria lei já indica quais são essas provas de ligação a Portugal. Houve viagens regulares para Portugal e muitas pessoas perguntam-me, mas se o meu avô for quatro vezes a Portugal em 2019, isso é suficiente? Não, eu entendo que não. Teria que ser pelo menos três, quatro viagens nos últimos três, quatro anos. Dizia eu contatos regulares com Portugal, o aluguer em Portugal deste arrendamento ou a propriedade de imóveis em Portugal, ou fazer parte de uma associação portuguesa no Brasil. E posso dizer-vos que esta é a forma mais usada para provar a ligação efetiva à comunidade nacional. O avô vai então requerer a nacionalidade portuguesa, apresentando provas de ligação e, depois disso, se o pai do nosso interessado, que é bisneto de português, estiver vivo, vai obter também nacionalidade portuguesa e este processo já é mais fácil que o anterior. Portanto, enquanto o processo anterior vai demorar entre 15 e 18 meses e este processo já vai demorar menos, porquê? Porque este bisneto de português passou a ser também filho de português. Portanto, o seu pai obteve nacionalidade portuguesa e, portanto, o processo dele vai ser muito mais fácil. O processo dele vai demorar cerca de 90 dias, de seguida transcrevemos o casamento dele e o trineto de português vai poder ser português também de uma forma muito simples. Portanto, são estas as etapas que temos que levar a cabo. Se em vez do vosso avô o neto do português for o vosso pai ou a vossa mãe, será exatamente a mesma coisa. A dificuldade acrescida estará no processo do vosso pai, que terá que, como repito, pular uma geração e, portanto, será português de origem, embora o processo seja mais demorado e, embora, tenha que apresentar, então, as mesmas provas de ligação que eu referi. Mas, depois do processo do vosso pai, que é neto de português, ser concluído, transcrevemos o casamento dele e, de seguida, damos entrada do vosso processo de forma muito mais simples. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL